Olá pessoal, aqui é o professor Felipe Piazzesi do Treino Qualitativo, como é que vocês estão? Galera, ontem nas redes sociais rolou uma certa polêmica com uma declaração de um professor muito conceituado da USP que falava que caminhada queima mais gordura do que uma corrida intensa. Então, algumas pessoas me mandaram esses stories, outras me marcaram e eu vou explicar para vocês não só o que o professor falou, como outras coisas também relacionadas ao tema. Então, bora lá. Pessoal, antes de tudo, uma breve introdução sobre o assunto para vocês não ficarem muito perdidos. Então, vamos pensar o seguinte, essa moça que está aqui embaixo, ela saiu correndo a toda velocidade e vai correr ali por 5 minutos. Vai, digamos, ficar esgotada em 5 minutos. Então, percebam o seguinte, que ali entre o minuto 0 e 30 segundos, ela vai esgotar uma fonte energética, um substrato energético chamado creatina fosfato. A partir desse momento, a via glicolítica passa a ser preponderante, ou seja, ela passa a oxidar carboidratos, ela passa a oxidar a energia armazenada nos músculos através do glicogênio. Essa energia passa a ser prioritária para ela continuar se movimentando. Depois de um certo tempo, quem toma a frente disso, com a queda da intensidade, ela vai fadigando, e o passar do tempo é a chamada respiração mitocondrial, que é o clássico exercício aeróbio. A oxidação de gordura na presença de oxigênio passa a ser o principal combustível para ela manter a atividade dela. E sobre esse assunto, o professor Lancha Júnior, como eu disse da USP, ele declarou o seguinte, ao responder um seguidor. Não entendi, a pergunta do seguidor foi, não entendi como a caminhada pode oxidar mais gorduras que a alta intensidade. A resposta do professor foi a seguinte. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ficar atentos é que nós estamos falando de um story, e uma resposta curta de 15 segundos para uma questão mais complexa. E a resposta dele não está errada. Mas vejam só, a resposta dele é como responder essa pergunta. 100 gramas é como essa afirmação. 100 gramas de macarrão tem menos calorias que 100 gramas de carne. Está errado? Não, não está errado. Isso diz alguma coisa sobre dieta para emagrecer? Sobre o impacto desses alimentos no emagrecimento? Vou deixar essa pergunta para os nutricionistas debaterem. Poxa, professor, mas volta para a questão do exercício físico. E aí, queima mais gordura mesmo? A caminhada está errado? O que ele falou? Não, galera, não está errado. Então, realmente, percentualmente, a contribuição do substrato energético gordura durante uma caminhada, pensando na mesma pessoa, é menor do que se essa pessoa estiver correndo. Então, acontece isso aqui. Olha só, aqui à esquerda, a gente tem um bonequinho caminhando. E percebam que a curva gordura é maior com uma intensidade mais baixa. E ela é menor com uma intensidade mais alta. Enquanto que a participação do carboidrato é menor com uma intensidade mais baixa e é maior com uma intensidade mais alta. Então, a afirmação do professor é correta. Então, caminhar oxida mais gordura do que correr. Então, eu vou caminhar para emagrecer. Vamos ver um dos estudos que tratou desse tema. Que é esse estudo aqui do Hortman, de 1992. Olha o que esse cara fez. Ele pegou 28 mulheres anteriormente sedentárias, com uma média de idade de 44 anos, que foram o grupo intervenção, fizeram caminhadas. E 16 mulheres com a mesma idade média serviram como grupo controle. Elas não fizeram nada de exercício nem dieta no período. Na verdade, um dos dois grupos fez dieta no período. O grupo intervenção caminhou na média 157 minutos por semana, mais ou menos 18 quilômetros por um ano. Os resultados dessa intervenção após um ano, em composição corporal, foram os seguintes. O grupo controle tinha um peso de 61,2 kg, passou para 61,7 kg. E o grupo gordura corporal, como esperado, 34,9 para 35,4 kg. Ou seja, não houve alteração. Já o grupo intervenção, aqui embaixo, ele, na média, essas mulheres pesavam 64 kg, passaram a pesar 64,3 kg na média, e a gordura corporal de 36,1 para 37,1 kg. O que deixou os pesquisadores, e eu acredito que alguns de vocês que estão ouvindo essa aula, muito, ou vendo essa aula, muito cabreiros? Então, peraí, então, caminhar não é, caminhar, apesar de oxidar muita gordura, percentualmente não é o caminho para o emagrecimento. É isso? O que os caras pensaram? Bom, caminhar não é, a baixa intensidade não é o caminho, apesar desse percentual elevado de gordura. Mas a gente pode encontrar um ponto onde a contribuição de gordura seja alta, mas o gasto energético seja significativo. Por quê, pessoal? Porque quando você está caminhando, você está demandando pouca energia, certo? Por mais que essa energia gasta esteja vindo da gordura, ela é muito pouca em termos absolutos. Então, vamos encontrar um ponto médio entre uma contribuição percentual elevada e um gasto energético também elevado. Foi aí que o pessoal conseguiu determinar a chamada Fat Max Zone, que é a zona de gasto máximo de gordura, que é uma intensidade moderada, não super baixa, mas que cumpre aquilo que eu falei, tem um gasto energético elevado e tem uma origem de substrato energético elevada da gordura. E aí, bora proceder com os estudos práticos, vamos ver o que rola. Aliás, antes de falar dos estudos, é por isso que hoje existe em muitas academias ou existia essas tabelas de zona de treinamento, de controle de peso, de faixa de queima de gordura adequada relacionada à frequência cardíaca, ao percentual da frequência cardíaca e à idade da pessoa. Então, é uma curiosidade que advém desses estudos que determinaram o Fat Max Zone. Então, esse estudo, que é bastante influente, que trabalhou com intensidades próximas ao Fat Max ou no Fat Max, utilizou 24 homens obesos com uma idade média de 42 anos e os dividiu em três grupos. Oito no grupo intensidade baixa, três treinos de 57 minutos por semana por 12 semanas. Oito no grupo intensidade moderada, três treinos de 33 minutos. Trava a língua, né? Três treinos de 33 minutos por semana, por também 12 semanas. E oito no grupo controle. Os resultados, pessoal, em composição corporal ou mesmo no peso corporal não mudaram, não houve diferença nesses grupos de intervenção. Outros estudos trabalhando no Fat Max trouxeram resultados bem discretos na perda de peso. Bem aquém do que a promessa ou do que a crença, após encontrar essa zona de queima máxima de gordura, nos fariam crer, nos faziam crer, né? Então, assim, pô, professor, você está falando que treinar no Fat Max é inútil, ninguém pode treinar no Fat Max. Pessoal, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que, acaba que esse nome Fat Max, né, nos faz crer que é algo, não vou dizer revolucionário, vou dizer algo definitivo. Que acabou. É isso que você tem que fazer em termos de exercício para emagrecer, quando na verdade não é. É lógico que nenhum exercício sem uma boa, alimentação vai trazer grandes resultados, né? Eu costumo dizer que no emagrecimento, a alimentação é o pilar principal, assim como na hipertrofia muscular, o principal pilar é o exercício físico. Mas a questão do nome Fat Max nos faz crer que esse negócio traz mais resultados do que na verdade traz. E mais uma coisinha, pessoal, é evidente que eu estou falando, comparando exercícios, comparando intervenções, falando sobre intervenções. Eu não estou falando sobre sedentarismo. Qualquer coisa é melhor do que o sedentarismo. Isso aí não está sob debate mais. Bom, voltando aqui à nossa questão do emagrecimento, uma outra coisa que pega, na minha opinião, com relação a trabalhar no Fat Max, é que invariavelmente são treinos que demandam muito tempo. Demandam ali pelo menos 40, 45 minutos. Na média, são treinos que duram uma hora. E pô, nós estamos falando de cardio, né, pessoal? Ainda temos que fazer a musculação. Aí você faz uma hora de cardio, tem que fazer a musculação, complica muito. Então, assim, por isso que, por essas e outras, né, que eu prefiro o HIIT. Por quê? Então, no meu entendimento, o HIIT, ele é mais coerente do ponto de vista evolutivo, e ele incorpora alguns conhecimentos mais recentes. Durante muitas décadas, a gente ficou muito focado, os treinadores ficaram muito focados no que o exercício faz durante a atividade. Então, quantas calorias queima, quantas dessas calorias são advindas da gordura, e não entendiam ou não se ligavam no efeito que acontece após o término do exercício. Isso falando de cardio, como também falando de musculação. Então, vejam, o HIIT, ele normalmente dura até 20 minutos, tem um gasto energético limitado, até pela duração, e uma contribuição desse gasto, nesse gasto de pouca gordura. Enquanto o treino normal, o treino steady state, o treino típico de cardio, ou mesmo o Fat Max, ele dura aí por volta de uma hora. Mas o lance é o seguinte, o HIIT, ele altera tremendamente o metabolismo de repouso por horas e horas depois do fim do treino, depois do fim da sessão. O mesmo acontece também com a musculação de alta intensidade. Então, a gente vai ver um estudo. Então, pessoal, olha, por exemplo, o resultado desse estudo com musculação, com treino intenso e curto de musculação. Então, a gente teve um grupo que fez o treino tradicional de musculação, que tinha um gasto energético de repouso antes do treino de 1.901 calorias por dia e após o treino, após 22 horas depois do treino, esse gasto foi medido em 1.999 calorias na média do grupo, trazendo uma diferença, uma alteração no metabolismo de repouso de 98 calorias por dia. Já o grupo de musculação intensa do treino curto, em 1910, é mais ou menos a mesma coisa, mas alterou em 452 calorias por dia. Então, assim, diante das evidências que nós temos, diante de uma vida corrida, com várias coisas a serem feitas, eu sempre sugiro os treinos intensos e curta duração como os melhores ajudantes no emagrecimento. Novamente, em concomitância com uma dieta de preferência low carb. Então, hoje era isso. Eu acredito que se você assistiu até esse momento é porque essas informações foram interessantes ou te ajudaram de alguma maneira. Então, compartilhe o meu conteúdo com os amigos. Não deixe de acessar o link que há na descrição do meu Instagram, porque lá você vai ter acesso a coisas como a comunidade gratuita, no Telegram do Treino Qualitativo, e também informações sobre como se tornar meu aluno ou aluna. Um abraço e até a próxima.